Fala galera, beleza? Igor aqui outra vez. E hoje galera, eu tô aqui de novo com o HG, o Hunger Games Minecraft Online. E hoje eu não tô sozinho não, eu tô com o João Pedro e o Diogo Games BR. Fala aí, oi pra galera. E aí galera, beleza? Aqui é o Diogo Games, tamo aí pra jogar o Hunger Games dessa vez aí. E aí galera, João Pedro aqui também, João Pedro na área e hoje como o Igor já explicou, nós vamos aqui com o Hunger Games Minecraft Online. Vamos embora galera! Então, vamos tentar pegar alguma coisa aqui primeiro, né? Pô, os caras chegou na minha frente aqui, me deu pra pegar. Na impulsão peguei, velho. Eu não peguei nada, velho. Aí, peguei. Eu consegui pegar uma espada, velho. Não pegou nada, velho. Vamos se achar agora. Pai, vamos pro Pântano ali, ó. Reto aqui, ó. Cadê o Igor? Segue o Igor, migão. Consegui pegar uma espada de uma vez. Pô, mas espera aí, velho. Tem que chegar com você aí, pô. Pô, você fica o único atrás, cara. Vai porra, pega. Não tem a porcaria do mapa que você usa aí, velho. Não tem nada aqui. Não, filho, mas tá aqui perto, ó. Olha os caras indo lá, já, ó. Jô, já pegou madeira? Eu tô pegando. Então, os caras indo já, ó. Vambora, Jô, pode ir. Vamos desse lado aqui, que os caras tão atravessando. Pô, o que é que eu faço assim? Coisa de uma árvore, as pedras caem tudo, velho. O quê? O quê? Tipo, eu tiro uma parte da árvore embaixo, as pedras caem tudo. É, porque tá com kit lenhador, né, velho. Entendeu? É, o que é que eu fiz, velho. Na moral, eu falo aí. Lá no pântano, que eu falei. No pântano, Jô. No pântano. É isso, ó. Dá trabalho, não. Vamos pegar umas madeiras aqui, Jô. Vai que o Jô apareça. Vamos pegar, vai pegar. Ó, tem uma caverna aqui, ó. Firmeza, depois nós entra nela. E aí, Jô, acho que tá bom. Ó, mas alguém me espera em algum lugar aí, eu não tô achando ninguém. Nós tamo no pântano. Eu acho que ele tá sozinho lá na parada. Eu tô na onde? No pântano. Não apareceu aqui ainda, porque se aparecer, tá o mapa aqui. Pô, Jô, você tem que manjar mais de mais de creme, hein, velho. Eu também tô no pântano, velho. Não, você não. Você tá do outro lado, cara. Tem uma caverna e o Eugão vai entrar aqui, ó. Pera aí, depois nós entra, depois nós entra. Bora pegar umas madeirinhas aqui, só para garantir. Pegou quantas vezes? Vou escalar aqui. Quer ver o Jô morrer? Vai morrer já, já. Vai começar já. Vou matar vocês, se eles vão ver. Mas tamo em dois, filhão. Começou o lag, velho. Tô se esgolando, cara. Meu rapaz inteiro agora, se eles quente assim. Não é, cara. É porque você não consegue. Ah, eu não consigo. Não é você que tá sozinho aí, pra trás? Ficou o único pra trás? Jô. Jô, você tem que acompanhar o raciocínio, velho. Eita, su... RACIOCINIO! Tem uma parede sozinha na frente da sacompa, hein, lá. No meio não dá pra ver, não deixou eu... O que é isso aqui? Bora entrar nessa caverna aqui. Tem uma caverna boa aqui, ó. E aí, cadê o Jão, velho? Tá louco, Jão Pedro? Eu tô fora, eu creio. Faz uma mesa, pra gente pegar as pedras. Tô fazendo como ficar nesse trabalho aqui. Pô, esse estrogão tá enchendo o saco já, velho. Jão Pedro tá sozinho, eu acho que tem um cara aí... Ah, não é não. Chega aqui, Diogo. Faz assim, ó. Você vai pegando e fecha os lados ali, firmeza. Vai pegando umas pedras aí. Você tem madeira? Tem, eu só vou fazer uns gravetos aqui. Pois vai, não vai bugar agora. Ih, cadê meus gravetos? Sumiu. Eu tenho aqui, eu tenho dois. Tá tão lag que os gravetos sumiu, velho. Eles voltam. Ué, mano, eu joguei minha caixa de... Colocada de trabalho, ela sumiu, velho. Que lag, hein. Né, velho. Ô, cara, o lag tá insuportável, cara. Ainda mais com esse tempo de chuva que tá, velho. Acabou com tudo. Não, isso não influencia nada, cara. O que influencia assim ainda é que eu tô fazendo um download aqui, né? Eu tava. Sorte que antes de gravar já... O João tá fazendo... O João tá fazendo o download e o upload, velho. Ixi, então já era mesmo. Você não entende, você ia acabar... Eu tô upando o vídeo do GTA, pô, hein, João. Você ia acabar a força, velho, já era. Tchau, tchau. Cadê você, João? Vou fechar essa parede aqui, ó. Vai fechar aí. Eu tô na caverna aqui. Pô, mas eu tô muito amando, cara. Eu peguei o kit minerador e fiz outra... Eita, caramba! Fez outra picareta. Né? Que isso, cara? Eu me começou a bugar aqui, apareceu um monte de pedra onde eu tô. Os bagulho estão em bota de mim aqui. O Diogo tava quebrando aqui e, tipo, sumiu elas do nada, tá ligado? É que, ó, sumiu de novo. Ah, eu acho que... Ué, o que tá acontecendo? Acho que é porque eu tô com o kit minerador, tá ligado? Ah, entendi. Ó, o que acontece? Tipo, eu quebro quatro pedras e quebro um monte, ó. Fica vendo. Ah, então. Isso que eu tô vendo o estrago já danado aqui. Olha aqui, ó. Quer ver? Ué, por que não fez agora? Só porque eu ia mostrar. Só porque eu ia mostrar. Ô, louco! Você viu? Oi, é só? Dá pra não fazer a cabaninha aqui, já, ó. É. Ô, onde vocês estão, cara? Esse carvão era bom, hein? Fazer aqui um... Pelo amor de Deus, meu filho. Nós tamo no pântano, véi. Dá trabalho, hein? Eu tô embaixo da terra, cara. É, nós também. Caramba, tem duas sopas aqui, ó. Eu tô me protegendo aqui pra ver se eu sou perigo. Ó, tem que fechar outro lugar, outro lado ali, Maduro, que vai faltar energia. Não tem luz. Vamos ver se nós achas que seja um peso, véi. Marca o lugar pra nós voltar aí, ó. João. Oi. Você tá onde? Embaixo da terra, me protegendo. Não, cara, mas você tem que achar nós. Aperte F3 e fala a sua localização aí. Como que eu sei minha localização? Ué, tem as coordenadas lá, ó. Você não tá aí com coisa aí, João, João Pedro? Com a bússola? Ó, eu tô no C109, F115, 4624, lá. Não, você tem que falar pelo X, pelo Y, pelo Z e pelo F. Eu não vi. Fala o seguinte, pega a bússola aí. Ah, tem um pig aqui, ó. Não pig aí não, né? Opa, tem um cara perto aí, hein. É eu, não é? Não, tem outro. Bem aqui assim, vamos pegar ele. Vamos pegar. Vamos, vamos. Vai, vai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pera aí. Vai, 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 vai. Vixe, mata. Chegou o cara aqui. Mata, mata. Ele tá correndo, tá correndo. Vamo lá, vamo lá. Ele viu que é dois, ele viu que é dois. Olha lá. Vamo lá. Ele vai subir, ele vai subir. Filha da mãe, olha a torre dele lá, ó. Tá subindo já. Ai, que vagabundo. Eita. Puxa, o cara subiu. Puxa. Que porra é essa? O que que aconteceu aqui? O cara subiu lá? O que aconteceu? É, tem teletransporte. Ele deve tá com algum encantamento, tá ligado? Ah, deve tá com alguma coisa. É doido, o cara coloca um bloco no chão e sobe, cara. Vamo embora. Que loucura. Onde é que vocês estão, galera? Ó, tem dois lá em cima com eles, vamos sair vazado. Vamo. Se não, já já eles... Pera aí, como é que eu falo de localização? O que que você quer, João? Vamo vazado aqui, Diogo. Eu quero achar vocês, mano. Eu tô descargido. Eu sou o cara que nem não sei jogar uma Minecraft aqui. Chega aí, Dioguinho. Oi, cadê? Aqui no rio, ó. Tá gravando ainda, velho? Claro. Caramba, tá acabando a fome. Tem umas sopas aqui. Ah, é, é. Vamo tentar fazer a sopa lá, eu não sei fazer sopa. Eu ia ter que pesquisar, nem pesquisei. É. Acho que precisa dos dois tipos de cogumelo, provavelmente, eu ia falar. Eu tô com um indicado. Pegar uns aqui do outro. Pega desse aí, que eu tenho três só do outro. Nossa, velho. Eu quebro um bilhão de pedras. Cuidado aqui, Diogo, ó. Tem um buracão aqui, ó. Aham. Oh, fala aí, na moral. Onde é que eu... Oh, tem neve ali também. Olha a localização. Pega a bússola, velho. Pega a bússola, clica aí. Eu tenho a bússola aqui. Clica então. Pega ela e vê, ó. E clica com ela. Clica no botão aí. Aí, qual que é o nome que apareceu aí? Outro cara aí, ó. Ahn? Foge, Dião. Foge, foge. O cara vai me matar. Peraí, eu vou atrás dele então. Vai, eu tô com dois corações. Vou dar a volta, vou dar a volta. Ixi, caramba. É o lag, é o lag, é o lag. Vou morrer. Morri. Filho da boca. Você morreu, Diogo? Eu morri, cara. Eita, caramba. O cara tá... Nossa. O cara tá com um monte de coisa aí. Eita. Ah, morreu. Eu tô rindo. Morreu também? Morri. Tem todas voacinhadas e morreu. Eu tô rindo ainda. E aí, encerra o vídeo aqui ou não? Não, você que sabe. Não, eu tô vivo ainda, mano. Vai continuar como se a gente não vê você? Então, galera. Tô louco, velho. Eu fiquei vivo, ó. Deixa eu finalizar. Finalizar. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal. Se você não gostou, deixa o dislike. Deixa aí nos comentários que a gente pode melhorar. No canal. E eu vou deixar o... Cala a boca. É eu que tô finalizando, não é você? Porra. Eu vou deixar o canal... Cala a boca. Eu quero falar uns bairros também. Cala a boca. Fala depois, velho. Nossa. Porra, vai interromper sua mãe, velho. Eu vou deixar o canal do Diogo ali na descrição. E valeu, falou, já não vai falar nada.